Música Então, chega a psicanálise na França e tem um cara que se chama Jacques Lacan e começa a se interessar por isso. Mas quem foi Jacques Lacan, né? Lacan, ele nasce em 1901, ele nasce na família burguesa, parisiense, que enriqueceu uma coisa prosaica, com venda de azeite e vinhos. Então, uma família principalmente conservadora, a mãe dele era muito religiosa, a família muito religiosa. Tem algumas coisas na biografia dele que certamente vão ter consequências depois da elaboração do seu pensamento, como, por exemplo, a imagem de um pai muito fraco, um pai que, em permanente conflito com um sogro, que era o dono, na verdade, que era o patriarca da família, e isso num certo desenvolvimento depois da teoria lacaniana, como nós vamos ver também em algum outro curso dos nossos estudos posteriores. Nós vamos ver que tem uma certa relação, talvez, com algumas experiências precoces que Lacan teve em relação a isso. Ele é formado, então, dentro de um ambiente burguês, o que ele nunca deixou de ser, sempre foi uma espécie de um dande, embora em uma relação sempre de uma certa tensão com os princípios burgueses. Ele não era um conservador, mas também nunca foi um revolucionário fora da psicanálise. Ele estuda em um colégio da alta burguesia parisiense e o colégio Stanislaw. Esse colégio, vocês entenderem, assim, os liceus na França são escolas que fazem o que você faz o curso secundário, né? E são escolas departamentais, aonde, independente de onde você mora, você pode ir para um liceu X ou Y, você não pode ir para qualquer liceu, para qualquer escola. Isso faz com que haja um certo fosso social que é sempre mantido, ou seja, as pessoas mais ricas, a burguesia parisiense, que vivem em alguns bairros de Paris, podem ir para esses grandes liceus, né? Então, tinha o Stanislaw, tinha o Henri Cattro, que são escolas onde boa parte da intelectualidade francesa foi formada para sair daí e ir para as grandes escolas, as grandes escolas, né? Escola normal superior, etc. Muito bem. Então, o Stanislaw era um desses colégios, mas era um colégio católico, conservador, né? E Lacan é formado dentro dessa escola. Então, ele teve uma formação muito, de excelente nível, mas muito conservadora. Lacan vai fazer medicina um pouco pela pressão do pai dele, né? Existia uma pressão familiar para fazer medicina. E ele se interessa pela... Na época, então, existia uma certa... Fazer psiquiatria é a parte... Existia a neurologia e psiquiatria, quase uma formação em conjunto. Isso porque também ainda era aquela época em que muitas das patologias neurológicas clássicas, sobretudo infecciosas, como a TABs ou pelo sífilis, tinha manifestações neurológicas, né? Manifestações psiquiátricas. Então, existia uma formação dele de conjunto. Você fazia uma formação em neurologia e depois você passa para a psiquiatria. Lacan, então, ele vai fazer... Ele vai fazer essa formação e ele faz a sua residência num local muito clássico da psiquiatria, que é o Hospital Saint-Anne. Hospital Saint-Anne, em Paris. Faz parte dos dois ou três grandes hospitais em que boa parte da história da psiquiatria se fez na França. Essa é a grande clínica francesa. A Hospital Saint-Anne, a Salpêtrière, vocês se lembram da Salpêtrière? Onde Freud frequentou Charcot, né? E Bisset, que é um outro grande centro hospitalar. Mas, hoje em dia, sobretudo, esses dois, a Salpêtrière e a Hospital Saint-Anne, ainda são centros importantes da psiquiatria. São os principais centros de formação dos psiquiatras franceses. Então, dentro desse hospital, ele tem... Ele inicia o processo de contato com a psicanálise. Lacan vai para o serviço de Claude. Claude era um psiquiatra clássico francês. Ele não foi um grande nome da psiquiatria, mas ele talvez tenha entrado na história por ter sido alguém que, apesar de não ser psicanalista, ele abriu as portas para os primeiros psicanalistas franceses. Ele desse seminários e fizesse entrevistas com os pacientes que abrissem um ambulatório de psicanálise dentro de uma instituição psiquiátrica, que era uma das duas, pelo menos, das duas principais instituições psiquiátricas da França. Então, Lacan, dentro da sua residência, começa a ter contato e se interessar, pela obra de Freud, a partir desse contato com outros psicanalistas mais velhos. Em 1932, ele defende uma tese que se chama da paranoia e suas relações com a personalidade, que vai marcar uma época tanto para a história de Lacan como para a própria história da psiquiatria e da psicanálise francesa. Isso porque, naquele momento, Lacan já estava fazendo um estágio, num outro hospital, com um, talvez um dos últimos grandes clínicos da clínica clássica francesa, que se chamava Gaetan de Clé-Rambaud. Gaetan de Clé-Rambaud era um gênio meio maluco, que se interessava por coisas um tanto exóticas daqui a pouco, talvez eu fale isso para vocês, se tivermos tempo, mas que era um fino observador da clínica, né? Ou seja, dos sinais, dos sintomas que os pacientes apresentavam e fazia aquelas descrições bem detalhadas, como a clínica francesa sempre fez. Uma clínica muito fina, muito de identificar aquelas características diferenciais entre as diversas patologias, e descreveiras, né? Ele descreveu, por exemplo, o chamado O Pequeno e o Grande Mecanismo de Automatismo Mental das Psicoses, que até hoje é algo clássico e importantíssimo que é o estudo das Psicoses. Mas uma coisa marcante em Clé-Rambaud é que ele tinha um grande interesse pela paranoia. Ele era um especialista, digamos assim, nas Psicoses e em especial, que os senhores se denominam de uma das Psicoses crônicas não esquizofrênicas, né? A paranoia. E isso vai ser um divisor de águas para Lacan. Por quê? Lacan, naquele momento, interessado pela Psicose, ele, estudando os clássicos até então, os alemães, ele ainda estava permeado pela ideia de que existiria uma degenerescência, ou seja, que a Psicose seria uma forma de degenerescência. Seria algo, então, que estaria muito relacionado ao biológico, né? Clé-Rambaud, embora acreditasse nisso, ele acreditava também que existia algo de criativo nas Psicoses e na paranoia. E nessa busca dessa descrição fina dessa descrição, que desse conta dos mecanismos que, mesmo supondo que existia algo de degenerescência na Psicose, mas que existia algo relacionado à personalidade, ou seja, que há algo dinâmico na produção dos sintomas das Psicoses. Então, esse contato que Lacan tem com ele, Lacan se desperta então para esse outro aspecto, que não era o aspecto da degenerescência, mas o aspecto criativo, e o aspecto dessas forças de interação com um certo conflito intrapsíquico, né? Que levaria então à produção dos sintomas paranoicos, né? Sintomas paranoicos de percepção, de ação do referente, os clássicos sintomas, ok? Lacan vai dizer, percebem que todo mundo sempre diz assim, Freud disse isso sobre Charcot, Lacan vai dizer isso sobre Clermont, vai dizer isso depois também sobre Valon, que foi o único mestre que eu tive, né? Mas não tem que ver se tem outro único mestre que tiveram. Mas ele vai dizer que Clermont foi o único mestre que ele realmente teve, embora ele tivesse uma relação de conflito, Clermont, inclusive, entra em uma reunião e ameaça Lacan e diz que Lacan roubou ideias dele, né? Eles viviam num conflito permanente. Mas o fato é que Lacan, mesmo muito tempo depois, mesmo depois dos conflitos, ele permanecia dizendo que Clermont foi o único mestre que ele teve, até ele falar de todos os mestres, ok? Muito bem, paralelamente com Clermont, Clermont, então ele já teve essa tirada, né? Que ele percebeu que existia algo de criativo e algo além de uma mera degenerescência, de um automatismo mental puro e simples, que nos levaria para uma organicidade muito intensa, no que diz respeito às psicoses. Então, em Clermont, ele, o próprio Clermont, embora não negasse ou acreditasse que existiria um aspecto de degenerescência, ele se interessava pelos aspectos dinâmicos também na produção dos sintomas, ok? Mas Lacan, eu dizia para vocês, era um sujeito ligado à cultura. Lacan sempre foi um erudito, ele leu a etnia de espinosa aos 14 anos, e isso teve repercussão em toda a sua obra de espinosa, permeia, de certa maneira, toda a obra de Lacan. Ok? Muito bem. Então, Lacan, naquele momento, frequentava também o que existia de mais novo, mais interessante na cultura parisiense. Ele frequentava os surrealistas. e dentro os surrealistas. Ele frequentava o Salvador Dalí, que tinha escrito um texto sobre a paranoia, e ele discute horas que o Salvador Dalí vai para o apartamento dele. Eu fico imaginando como eram os surrealistas. Né? Se eu gostaria de ser uma mosca, ali para ouvir. Então, Dalí, Breton, Crever, são nomes que deram a Lacan um subsídio para pensar a paranoia como algo criativo. E aí já não era mais, não tinha nenhuma relação com esse aspecto orgânico de Gaita de Guilherme. Entendeu? Muito bem. Então, eu dizia para vocês que em 1932, Lacan termina o doutorado, e escreve esse livro. Na verdade, o livro é a transição da tese do doutorado dele, da paranoia e suas relações com a personalidade. Esse livro é interessantíssimo para quem gosta de psicopatologia, porque ele traz um resumo, de certa maneira, de tudo que existia sobre paranoia até então. ele, por exemplo, ele flerta nessa época com a fenomenologia de Asperts. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que ele é impregnado ainda de fenomenologia, impregnado de uma psiquiatria que ainda era tributária do século XIX, ele já faz esse salto, essa conversão para uma abordagem dinâmica e muito já impregnada pelas suas leituras de Freud. Então, esse livro, embora ele não seja um livro exatamente psicanalítico, ele não é ainda a psicanálise de Lacan, mas ele é um livro, de certa maneira, um livro de transição, que demonstra essa transição, que Lacan, que é um fino clínico dessa clínica francesa que surgiu no século XIX e que, no início do século XX, ainda era muito prevalente, mas que ele começa a fazer essa transição para uma abordagem que era diferente, que era a abordagem de uma visão do psiquismo dinâmica. E, para isso, então, ele começa a entrar na psicanálise. Ok? Muito bem. Lacan, então, começa a se interessar pela psicanálise, de que forma ele entra nesse universo psicanalítico francês. Em 1905, ele começa, então, na verdade, a estudar a psicanálise e ele se referia à IBA, né? A Sociedade Psicanalítica, a Sociedade Francesa de Psicanálise, né? Que era associada à IBA. Então, a sua formação tradicional dentro dos canes da psicanálise, né? O livro diz que Freud ainda era vivo, né? A primeira participação de Lacan, a primeira participação de um congresso que se dá em 1934, o congresso de Marienbach, na República Tcheca, onde ele faz uma comunicação que, para ele, foi um tanto frustrante, porque Ernest Jones, lembra aquele biógrafo de Freud? Era o presidente de a sessão e Ernest Jones era muito rigoroso com questão de horário, etc. E Lacan tinha 10 minutos para fazer a sua apresentação. E ele apresenta, então, começa a apresentar aquilo que se chamou, depois, de um estágio do espelho, uma cara sobre isso. Quem entende? Um texto sobre o estágio do espelho, é. E ele é interrompido por Jones. Então, ele tem essa mágoa de Jones, que é essa dele. Ele é interrompido por Jones. E esse texto que se perde, ele vai ser reescrito, na verdade, baseado nesse texto nacional, em 1949, numa publicação, que é a publicação do estágio do espelho. Mas é interessante a gente perceber que Lacan, no seu primeiro congresso importante, no primeiro congresso importante em que ele participa, ele já participa de uma forma extremamente subversiva, porque ele faz um texto que estava completamente fora daquilo que se fazia dentro da psicanálise até então. Aquele texto baseado sempre na repetição, no que Freud tinha dito, etc. Então, ele faz um texto criativo. Mas o texto criativo dele também tem uma certa polêmica, porque muitos dizem que esse texto foi muito influenciado, parece com certeza que foi muito influenciado, mas há uma polêmica, você teria havido até um certo plágio, da relação dele com um psicólogo francês, que era Valon. Valon tinha já desenvolvido a ideia de que existiria um estágio, um estágio do espelho em que a criança ainda muito prematura, ela se organizaria não a partir de uma unificação pelo sistema nervoso, não a partir de que nós teríamos uma ideia do nosso próprio corpo, a partir de uma interação das diversas partes dentro de uma interação nervosa, mas que seria a partir da imagem do outro, ou da imagem, aquilo que Valon chamou de imagem do espelho. Imagem do espelho não significa que é necessariamente o espelho. É uma espécie de uma metáfora para dizer que pode ser o espelho, mas pode ser o outro, e normalmente o outro é importante nessa organização. Então ela percebe que o outro tem essa continuidade e que ela é parte do outro. Então Lacan vai desenvolver, a partir dessa ideia de Valon, algo que não é exatamente como Valon desenvolveu, mas que foi muito influenciado por Valon, e ele pouco cita Valon, na verdade, nesses textos. Embora, de fato, seja excessivo dizer que houve algum tipo de plágio, porque Lacan era um antropófago cultural nesse sentido. Ele conhecia a obra de outros, mas ele pegava o que era necessário naquela obra e torcia, levava até ao máximo essa tensão, torcia, distorcia e fazia alguma coisa nova, algo que, sem dúvida nenhuma, era bastante original e próprio do Lacan. Muito bem. Então, ainda na década de 30, em 1938, Lacan faz essa intervenção de Maria Papa e é interrompido por Ernest Jones. Mas ele continua, então, dentro da sua formação, dentro dos cânones da IPA. E essa fase, que a gente chama de primeira clínica de Lacan, engraçado que Lacan fala assim, primeira clínica, segunda clínica, Há quem diga que tem três clínicas, eu vou explicar isso porquê. Clínica do imaginário, depois o simbólico, a clínica do real. Mas ele, cada uma dessas clínicas, não significa que ele anulou a clínica anterior. É como um acréscimo que é feito, mas elas nunca são anuladas. Daí a importância de a gente entender, por exemplo, essa primeira clínica, a clínica do imaginário, que é desenvolvida a partir do estágio do espelho. Então, o que é o estágio do espelho em Lacan? Vamos estudar isso a fundo, porque não teríamos tempo. Mas vamos pegar algumas pinceladas para entendermos esse aspecto histórico, progressivo. Então, a partir dessa obra de Valon, que eu expliquei para vocês, Lacan vai dizer que nós estamos sempre, de certa maneira, alienados ao imago do outro, a imagem do outro. Vocês se lembram que nessa fase, Lacan se interessava pelo quê? Pela paranoia. Ele sempre se interessou para as psicoses. Ele trabalha logo com a paranoia. E um dos fundamentos da paranoia, uma das formas de organização da paranoia, é imaginário. Nós vamos pegar cada uma das patologias, cada uma das estruturas, ele vai pegar nos seus diversos aspectos, um aspecto emocional, simbólico, real. Mas existe algo de um certo transitivismo, de uma certa intersubjetividade e de um complexo de intrusão, ele chamava assim, nesse aspecto imaginário. Agora, se eu, logo no início da minha vida, Lacan colocar isso entre os 6 e os 18 meses, mais ou menos, eu começo a me organizar a partir de uma imagem que me é externa, que é a imagem do outro, não é assim? Na imagem do espelho. Mesmo um espelho provavelmente dito, o que eu vejo lá é a minha imagem, mas é um outro, não é assim? Mas se eu levo mais longe esse modelo e digo também que a imagem do outro é o outro mesmo, é a outra criança, é a mãe, que vai organizando a minha própria imagem, que vai unificando a minha imagem do meu próprio corpo. Então, existe uma função ontológica, uma função de criação do ser a partir de uma captura de uma imagem que me é externa. Ok? Então, isso nos revela que a própria ontologia, nesse caso, ela é paranoica, que é algo que vem de fora e que vem de dentro. Porque eu não sei se está fora ou se está dentro. Vamos dizer, para a clínica da psicose vai ser importantíssimo, não é? Então, tem algo em mim, eu sou estruturado a partir de algo que está fora de mim. E isso, em Valon, ele aproxima isso de uma espécie de empatia, de uma espécie de pacificação. Mas no Lacan não. No Lacan ele vai colocar o aspecto de tensão, de competição, de embate. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que é meu, é do outro. Então, existe uma tensão permanente, uma relação que é uma relação paranoica na própria concepção, vamos dizer, na própria gênese do ser, do sujeito. Nesse momento, o Lacan ainda não falava de sujeito, nessa clínica do imaginário. Esse é o primeiro momento. Mas a gente pode dizer isso, ou seja, no próprio surgimento daquilo que seria o embrião junto do sujeito, estaria uma intersubjetividade tensional. Ok? Uma espécie de dialética, mas de conflito. Ora, Lacan, então, nessa época em que ele trabalhava com a paranoia, vai dizer, então, que a paranoia, ela não é a doença. A paranoia, de certa forma, ela está na constituição do sujeito como um todo, de todos nós. A partir dessa clínica do réu. Ok? Muito bem. Então, durante esse período, Lacan se envolve nessa clínica do real. E isso era algo, perdão, do real, do imaginário. Essa clínica do imaginário. E isso, a própria linguagem, as referências que ele tinha, que ele citava, eram muito estranhas para o universo psicanalítico da época. Falava sobre ego, ítimo, 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 ítimo. E, às vezes, as questões mais clássicas da psicanálise, o aviso até então. E Lacan, então, busca outras referências para fazer, porque haja um diálogo dessas referências com a clínica psicanalítica, com aquilo que vinha de Freud e dos pós-fahianos. Muito bem. Lacan fica na IPA de 1934, quando ele entra na Sociedade Psicanalística Francesa, até 1953. Em 1953, ele e outros psicanalistas da época, ele e Laforge, ele e Laplanche, não, Laplanche ficou na IPA nessa época, mas André Grimm e tantos outros, eles criam uma, devido aos conflitos internos, eles criam uma segunda Sociedade Psicanalística, a Sociedade Psicanalística Parisiense, que seria uma espécie de incidência, mas que ainda desejava fazer parte da IPA. Só que a IPA bloqueia isso, dizia que existia a anterior, então ela não é reconhecida durante muito tempo, ela não é reconhecida pela IPA. Aliás, ela só foi reconhecida pela IPA mais tarde, quando Lacan sofre a, na verdade, a expunhão, o nome que ele próprio deu, a forma em que ele foi expulso da IPA. Daqui a pouco a gente conta a se espalha. Muito bem. Dentro dessa nova vertente, em 1953, Lacan publica um texto, que também é a partir de uma transcrição de um discurso, que ele se chama Discurso de Roma, em 1953, em que, por uma certa convenção, a gente diz que foi a partir daí que surgiu a chamada Clínica do Simbólico. Ou, é o momento em que Lacan vai propor um retorno a Freud. O que é que chamava isso de um retorno a Freud? Até 1953, então, Lacan, ainda membro da IPA, ele entra em constante atrito. Um dos motivos do atrito é porque dentro da IPA existia um discurso que ouça associar a psicanálise a um biologicismo extremo, como a suposição de que, pegando aquelas palavras de Freud, lá do início, que um dia a psicanálise iria se reaproximar. Então, existia uma corrente que tentava fazer essa correlação biologicista, mas sem que os elementos, digamos assim, necessários para que houvesse algum tipo de poerência dentro dessa aproximação que existisse. e existia um outro grupo que começa a desenvolver a psicologia do ego, aquela que era de uma adaptação em que pegava a psicanálise e transformava em uma adaptação do sujeito, ou seja, um fortalecimento do ego em detrimento do inconsciente para se adaptar ao mundo moderno. Dentro, o corrente foi muito forte na Inglaterra, sobretudo nos Estados Unidos, que seria a adaptação do homem ao American Way of Life, ao mundo moderno, das relações de poder e de economia. Então, Lacan, ele rompe com essas duas coisas e ele, nesse discurso de Roma, ele, inclusive, ironiza os membros da Hans Satch, os membros da IPA que propunham isso e ele vai nos dizer que é preciso voltar à fronte, dar a voz ao inconsciente. Isso seria o retorno à fronte. E, nessa época, Lacan tem um novo arsenal, isso que eu já falei até para vocês antes, em uma aula anterior. Lacan tem um novo arsenal teórico para fazer essa passada. Nos anos 30, Lacan vinha com essa interação constante com o mundo da cultura, ele freqüenta um seminário de um russo que ligou para a França e que era um especialista em Hegel, que é o Roger. O Roger formou a parte dos intelectuais franceses em Hegel. Então, frequentava Jean-Pauline, que é um mundo famosíssimo da epistemologia francesa. Roland Barthes frequentava Corgev, Michel Elis, grandes nomes da interlocução de franceses, frequentava esses seminários e Lacan, além de frequentar os seminários, se tornou amigo de Corgev e fazia uma espécie de seminário paralelo no apartamento dele em que frequentava. E Corgev, então, deu os elementos hegerianos para que Lacan pudesse trabalhar a psicanálise e a partir de um referencial também filosófico. Que referencial foi esse? Qual a importância de Hegel? Você sabe que Hegel desenvolve aquela ideia da lógica do escravo, do mestre e do escravo. para o reconhecimento, o meu reconhecimento como mestre, eu preciso do reconhecimento que o escravo me reconheça. É uma dialética do mestre e do escravo. Isso também vem de Spinoza, no sentido do desejo, porque Spinoza vai dizer que o desejo, nós desejamos o desejo do outro. Então, o mestre e o escravo nessa dialética é uma forma de desejo do outro. Nós somos alienados ao outro. Então, aquilo que é o método imaginário, das tensões imaginárias que existiam entre a criança e a sua imagem, ela começa a ter outros elementos também para serem trabalhados, além desse aspecto meramente imaginário, de um aspecto simbólico dessa relação dialética entre eu e o outro. Então, existe um outro que, ao mesmo tempo, sou eu e que eu preciso do reconhecimento do outro para que eu possa existir. É uma espécie de um estágio do espelho, mas já em uma outra dimensão. Vocês estão entendendo? Mas vocês entenderam isso da relação de Hegel com Hegel, Spinoza, que vai dando uma outra dimensão para a clínica de Lacan, a forma como ele vai desenvolvendo a psicanálise. Ok? Mas, mais do que isso, talvez tão importante quanto isso, eu diria talvez mais importante do que isso, de fato, é que Lacan conhece, em 1949, ele é apresentado por Michel Erius, que é um outro grande traidor francês, o apresenta a um cara que foi fundamental para a clínica para o desenvolvimento da psicanálise lacaniana, que se chamou Claude Evistos. Claude Evistos. grande nome da antropologia estrutural ou da etnologia francesa, um nome que os franceses mais que a antropologia chamam de etnologia. Muito bem. O que aconteceu? Por que Claude Evistos é tão importante para a psicanálise e esse encontro com Lacan foi tão importante? Aí, entrou um efeito dominócio. São vários nomes que foram se somando e que vão dando aquilo que eu falei Lacan e vai ele é um antropófago nesse sentido. Ele vai comendo o conhecimento dos outros e vai transformando aquilo em outra coisa. Por isso que muitas vezes alguns veem isso uma espécie de plágio, mas não é plágio. Ele é um todo intelectual e ele tem as suas fontes, mas ele transforma sempre em outras coisas. A própria matemática ele transforma em outra coisa, como nós vamos ver na última clínica dele. Lacan era um devorador de livros, colecionador de livros e ele conhecia de quase tudo. Era um daqueles intelectuais muito comuns na França, diferente para a França. Aqueles intelectuais que têm uma avidez de conhecimento e uma erudição extraordinária, fora do comum. muito bem. Então, por que e o que aconteceu com o Levi-Strauss? O Levi-Strauss tinha um seminário no Hospital Santana também, mesmo hospital que Lacan já tinha frequentado, em que ele havia publicado um livro chamado A Estrutura do Parintesco e a Antropologia e Estrutura ou a Antropologia e Estrutura ou a Antropologia e Estrutura? Daqui a pouco eu vou mostrar esses livros para vocês. Levi-Strauss era uma figura interessantíssima que inclusive foi muito importante para o Brasil. Vocês sabiam de Levi-Strauss no Brasil, não? Alguns sabem, partes já passam na sua cabeça. Tem até música de Caetano em referência. Tem duas músicas de Caetano que falam sobre Levi-Strauss. Uma que é aquela Baía de Guanabara que diz que o antropólogo Levi-Strauss detestou a Baía de Guanabara pareceu-lhe uma boca bangueada. e a outra é aquela fora da ordem que diz assim que aqui tudo parece em construção e já é ruína. Essa é uma frase que ele tinha de tristes trópicos de Levi-Strauss. Aqui no Brasil a impressão que ele teve que chegou no Brasil que tudo estava em construção e já era ruína. Uma característica daquilo mas ele fala do estatunista não é a mesma coisa que de Chicago era a mesma coisa. Depois as coisas tiveram um segmento diferente. Muito bem. Levi-Strauss veio para o Brasil com a missão francesa. Houve uma missão francesa que a burguesia paulista foi criada. Evandra se interessou por isso há algum tempo. A burguesia cafeira queria educar seus filhos no Brasil. então eles criaram uma universidade que é uma universidade que teve uma certa importância é a USP. Eles criaram na década de 30 e foi criada uma missão francesa. Eles pegaram intelectuais franceses que na época eram baratos porque a França estava passando uma situação muito difícil na época um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E eles trouxeram nomes como Levi-Strauss como Ferdinand Baudela que é da área de história da nova história Roger Bastille Bastille foi uma influência tão grande que até hoje a USP é muito permeada pela cultura francesa na área de ciências humanas a USP é dominada pela a gente eu fui na conferência aqui na UESB poucas pessoas compareceram de uma ela se naturalizou na Argentina mas é uma francesa que foi aluna de Levi-Strauss lá e também aqui no Brasil fez parte desse processo a Carmen é historiadora é topóloga na verdade a história é Carmen Bernan e aí ela trouxe essas informações daquela época ela pode ter sido aluna de Levi-Strauss na França que a Levi-Strauss morre em acho que foi mas ela fez parte desse trabalho junto a USP é da geração da boa parte intelectuais brasileiros da década de 40 50 foi formada dentro desse universo ele ensina no Brasil entre 35 e 39 não, acho que foi na França que ela foi na década já de década 50 mas ele continua na França ele morre em 2009 ele morreu com 101 anos foi o primeiro primeiro membro do Colégio de França a ultrapassar 100 anos e ativo foi um grande intelectual tem alguns momentos de fraqueza também por exemplo ele escreveu o prefácio de Marimontos de Fogo de José Sarney para o francês mas ninguém fez fez ela um homem vai ter que fraquejar muito bem então mas o que aconteceu com Levi-Strauss então Levi-Strauss ele como antropólogo ele roube com a tradição da antropologia que era aquela visão ou fenomenológica ou o comportamentalista ou de que suponha por exemplo que as sociedades ditas primitivas que ele inclusive é um dos responsáveis por superar essa denominação primitiva que não são primitivas essas sociedades mas que as ditas primitivas um antropólogo até então que ele chegava nesses ambientes ele queria tomar aquilo como algo natural das relações humanas como algo natural uma relação distinta com o biológico por exemplo como é que são as relações do pai da mãe do filho do vizinho eram quadros descritivos Lévi-Strauss passa a se interessar por algo diferente vai dizer que existia uma estrutura na verdade uma estrutura dentro de uma linguagem de oposições que faz com que se criem regras de convivência e regras que vão determinar como uma cultura funciona então são sempre oposições tio sobrinho pai mãe isso não são características naturais você pode dizer assim claro que são naturais se tem um pai tem uma mãe um macho uma fêmea nasceu um rebento aquilo então é algo natural mas ele vai dizer que não nos humanos a forma como nós nos estruturamos em família com regras na sociedade que não são regras naturais são regras que na verdade se encontram na linguagem por exemplo nós normalmente não falamos que um cachorro tem um primo vocês conhecem cachorro tem um primo você pode falar esse cachorro aqui é primo do outro você está fazendo uma transcrição de um lado do registro do animal para a cultura não é assim mas que na verdade as sociedades humanas elas tem uma estrutura que as determina e essa estrutura está na linguagem por resumir de maneira um tanto tosca a estrutura de parentesco e a hipocardia estrutural mas para a gente poder passando com as nossas deficiências sobre os conceitos entender um pouco o que ele propunia certo? e como é que ele propôs isso? porque ele próprio estudou a obra de um outro sujeito que não era antropólogo que era um linguista que se chamava Ferdinand Schorchir que estudou de certa maneira como era a relação da linguagem com a formação das nossas representações ele era um linguista então ele queria entender de que forma a linguagem se dava vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o modelo de Ferdinand Schorchir quando nós falaram sobre estruturalismo para nós entendermos um pouco que importância isso teve para Clodo Lever Estroux então Lacan ouve falar de Ferdinand Schorchir a partir de Clodo Lever Estroux ok? conheça o mais novo canal do conhecimento ETV Biopsiquê com Eduardo Ledo temas como psiquiatria psicanálise psicoterapias e muito mais acesse inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo psique ETV Biopsiquê com Eduardo Ledo